Olá, queridos, com a graça do Senhor Jesus, estamos chegando para mais um dia de campanha, de oração, portas abertas aqui no nosso canal Devocional Diário. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua querida família. Forte abraço para todos que estão aqui no Chat Online, ao vivo agora com o pastor, às 19 horas, horário que o pastor entra aqui no Chat Online. Deus abençoe a todos vocês, como é bom, como é bom mesmo ter vocês aqui com a gente, para orar junto com a gente, neste exato momento, em nome do Senhor Jesus. Você também que assiste depois, não está deixando o relógio virar meia-noite, isso que é importante. Não pode deixar o relógio virar depois da meia-noite, tem que orar antes da meia-noite, para você cumprir o seu dia, o seu dia de campanha. E hoje, gente, completa, olha só, 23 dias, exatamente, é o 23º dia da nossa campanha Portas Abertas. E como Deus tem feito coisas grandes em nosso meio, muitos testemunhos aqui, certo, já aconteceram, e estão acontecendo, exatamente, e à medida que os testemunhos forem postados aqui nos comentários, eu vou deixar aqui na tela para você, eu vou ler junto com você, e você vai ver o agir de Deus, certo, nesta campanha, na vida de muitas pessoas, eu vou deixar hoje na tela final, como eu tenho deixado também, né, muitos testemunhos de bênçãos e de vitórias. Se você recebeu, certo, a sua bênção, a porta que você está pedindo, ela se abrir, chegar na sua vida, vem aqui nos comentários e deixe o teu testemunho, para que outras pessoas, ao ler o seu testemunho, certo, o coração vai crescer em fé, exatamente, na presença do Senhor, porque os testemunhos testificam a glória e o poder de Deus, o nosso Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Você que está pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vindo. Olha, pode ter certeza, não é uma obra do acaso, eu sempre digo isso, ah, foi por um acaso que eu entrei, não, não, não foi não, é Deus que te trouxe para este canal, é Deus que te trouxe para esta oração, porque Ele tem propósito com você, pode anotar o que eu estou te falando, gente, de milhares e milhares e milhões de canais de oração, de palavra de Deus que existe no mundo, como é que você veio exatamente estar agora, neste momento, não é uma obra do acaso, é Deus que tem um propósito com você, nesta oração e neste canal, portanto, fica com a gente, em nome do Senhor, e para quem não me conhece, né, eu sou o pastor Reginaldo Santos, aqui do canal Devocional Diário, tá bom? Gente, hoje, o tema da nossa oração é o seguinte, olha só, eu anotei aqui, portas de vitória, portas de vitória, de bênção, de vitória de Deus para a nossa vida, hoje o registro da campanha é assim, vitória de Deus, escreva assim, vitória de Deus, hashtag 23 dias, exatamente, escreva aqui nos comentários, porque esse é exatamente a palavra profética, né, o registro da nossa campanha hoje aqui é isso, tá bom? Vitória de Deus, hashtag 23 dias, em nome do Senhor, gente, como é bom, né? E tem mais, o tempo passa rápido, não é verdade? O tempo passa rápido, é verdade, pastor, já desce a gente começou a campanha, foi verdade, e até desce a gente começou, e já está com 23 dias essa campanha. Por isso eu peço para você, que está fazendo a campanha, gente, olha, permanece, é firme, olha, segura o volante, exatamente, né, quem estava dentro do primeiro dia sabe o que eu estou falando, né, olha, segura o volante, exatamente, né, o que significa isso, pastor? Eu não sei, eu vou te falar, é o seguinte, olha, na jornada, nessa jornada de 40 dias, 40 dias, porque é 40 dias de campanha, 40 dias de oração, todos os dias aqui, exatamente, né? Então, a oração é como uma viagem, né, e a gente precisa entender que a oração não é o estepe, não é quando eu preciso é que eu vou pegar o estepe para poder usar, certo, para sair de uma necessidade, não, oração é o volante, é todos os dias aqui, é segurando firme o volante para cruzar a linha de chegada, está faltando bem pouquinho, né, para a gente completar os nossos 40 dias de oração aqui na presença do Senhor, e eu já estou muito feliz, já estou muito feliz, por quê, pastor? Porque eu estou vendo o agir de Deus, gente, quantas pessoas, quantas pessoas já foram abençoadas, quantas pessoas já vieram aqui nos comentários, já deixaram seus testemunhos, exatamente, se você tem dificuldade, né, porque eu sei que tem muitas pessoas que tem dificuldade de digitar o testemunho, escrever, peça para alguém, peça para alguém, certo, que tenha essa facilidade, mas não deixe de testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo, porque eu sei que Ele está fazendo coisas grandes na vida de muita gente aqui no nosso canal, em nome do Senhor, tá bom? A gente já vai orar, mas antes disso, eu quero ler com vocês hoje um texto bem interessante sobre vitória, está no livro de primeira carta, dos Coríntios, capítulo 15, o versículo é o 57, olha o que diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória, olha só, gente, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a vitória, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus, eu não sei como você está, eu não sei qual tem sido o teu pedido, né, é, pastor, eu tenho colocado um pedido, continuo, ah, pastor, não está fácil a luta, não está fácil essa guerra, eu sei, eu sei, exatamente, eu sei, eu sei, mas você tem que ser, olha, resistente, exatamente, você tem que ser perseverante, você tem que desenvolver resiliência espiritual, exatamente, você tem que manter foco, olha, exatamente, falando em foco, nós estamos numa série aqui pela manhã, a série da semana é foco em Deus, exatamente, foco em Deus, então, na segunda eu falei exatamente sobre o que a Bíblia diz sobre foco em Deus, hoje, pela manhã, eu deixei aqui o passo a passo para se manter focado em Deus, exatamente, gente, se você perdeu, assista, não perca, porque é muito importante para o teu crescimento espiritual, porque é isso que a gente precisa, na verdade, foco em Deus, precisamos focar no Senhor, nós não andamos por vista, nós andamos por fé, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, olha só, gente, o justo, ele anda, ele vive, ele caminha, exatamente, ele acorda, ele dorme, ele ora, ele jejua, é pela fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque se tem uma coisa que Deus, Deus tem prazer, é de ver o nosso esforço, o nosso empenho, a nossa dedicação, o nosso comprometimento com Ele, se tem uma coisa que Deus gosta disso, gente, perseverança, certo, e perseverança, eu vou te falar uma coisa, não é para todos, não, você sabia? Não é para todos, eu sei disso, é verdade, não é para todos, porque perseverança significa você se manter, exatamente, perseverança significa você prosseguir, independente do que estiver acontecendo, é um hábito, é uma disciplina, gente, perseverança é de poucos, não são muitos não, exatamente, muita gente vai ficando pelo caminho, muita gente vai ficando pela viagem, exatamente, muita gente vai, sabe gente, vai deixando, até mesmo de fazer as campanhas, eu sei disso, por quê? Porque perseverança é de poucos, perseverança, certo, é uma decisão da vontade, eu vou te falar isso, e às vezes a vontade é de parar, às vezes a vontade é de desistir, certo, mas você decide com base no seu foco, no seu objetivo, no seu destino, exatamente, no teu propósito, na tua promessa, aí essa vontade de, sabe, de não prosseguir, essa vontade, ela tem que ser superada por outra vontade, exatamente, qual é a vontade? A vontade de conquistar tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida, exatamente, gente, você precisa, sabe, realmente se dispor, certo, em frente à luta, tem coisas que você tem que se esforçar, gente, exatamente, não é assim que Deus disse para Josué? Josué, levanta-te, esforça-te, Josué, que eu serei contigo, eu vou entregar essas cidades na tuas mãos, Josué, e aí Jesus, o nosso Deus, o nosso Deus pegou e entregou as cidades para ele, tudo facinho, sabe, está aqui, eu já estou tirando os inimigos da tua frente, está tudo certo, sabe, foi assim, não, não foi assim, não, gente, foi espada, foi guerra, foi luta, foi choro, foi noites, foi dias, foi cansaço, foi fadiga, foi alegria, foi tristeza, mas Josué lutou, e o Senhor era com ele, e ele ia conquistando cidade após cidade, debaixo de muita guerra, debaixo de muita luta, sabe por quê? Porque Deus disse, é hora de você se levantar, é hora de você lutar, é hora de você prosseguir, levanta-te daí, bora, está na hora, vamos em frente, glória a Deus, né, foi Deus, deu um sacode no Josué, se tu for prestar atenção, Deus deu uma sacudida nele, levanta-te, rapaz, tem bom ânimo, eu sou contigo, né, assim, exatamente, Deus tem que dar um sacode na gente, é, exatamente, porque às vezes, sabe, parece que tudo, não, a gente tem que lutar, é por isso que eu faço as campanhas, é 40 dias, a gente fez 91 dias da campanha, salmo 91, tem muita gente aqui que fez a campanha comigo, tem que se preparem, se preparem, ano que vem, eu vou fazer a segunda etapa, 91 dias, eu quero ver, eu quero ver você na fé, salmo 91, segunda etapa, 91 dias, se prepara, não é agora não, se prepara, vamos cumprir essa daqui primeiro, nossos 40 dias, olha só, gente, 40 dias, não é fácil não, gente, mas, para quem está disposto, e para quem quer receber a vitória, não tem dia, não tem tempo, não tem hora, não tem nada, ele está focado, a pessoa sabe o que quer, e ela luta, ela vai em frente, ela não deixa o relógio virar, não tem sono, não tem cansaço, ela está no altar da oração, milagre, hoje, gente, louvado seja o nome do Senhor, eu peço para você, gente, olha, deixa o seu like, deixa o seu joinha, você que está aqui, certo, aperta agora, aperta aí o joinha, aperta o like, em nome do Senhor Jesus, se você não é inscrito, pastor, não sou inscrito, estou entrando agora aqui nesse canal, estou recebendo a sua palavra, então se inscreva já no nosso canal, faça como mais de 6 mil pessoas já fizeram, exatamente, o que que eles fizeram? Eles ficaram aqui, ó, nesse botão, o inscreva-se, viu? Clica também no inscreva-se, depois vai aparecer o símbolo de um sino, você viu? E do lado a palavra todas, tu clica no sino, e clica também na palavra todas, eu quero te acompanhar, eu quero te ajudar, exatamente, quero que você cresça na fé, para isso você se inscreva agora, aqui no canal, para receber as notificações todos os dias, aí no teu celular, tá bom? Ah, tem mais uma coisa, se você está aqui pela primeira vez, pastor, estou pela primeira vez, e as outras orações que já foram feitas, vai na aba playlist, que lá na aba playlist, tem assim, início, vídeo, acho que é comunidade, aí vem playlist, tu clica na playlist, aí você vai ver todas as séries, inclusive essa aqui, o tema dessa campanha está escrito assim, campanha de oração, portas abertas, tu clica lá, está listado todas as orações, para você orar junto com a gente, maratonar, né? Tem muita gente que está maratonando a campanha, estou vendo, hein? Tem muita gente maratonando a campanha, louvado seja o nome do Senhor. Apresenta-se os teus três pedidos agora, pastor, eu tinha três, Deus respondeu dois, então tu só já tem um, seus abençoados, né? Não, pastor, Deus respondeu, Deus respondeu um, então tu tem dois, pastor, Deus não respondeu nenhum, então tu tem três, vamos orar, exatamente, vamos buscar, porque a resposta é sua, a vitória é sua, em nome de Jesus. Estão prontos? Se preparem, ore, mas ore com muita fé agora, ore assim, eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita, o sol não te molestará de dia nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, ele guardará a tua alma, o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Senhor meu Deus e Pai, é no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus, que nós estamos mais uma vez, Senhor, na poderosa campanha, Senhor, a campanha, meu Deus, portas abertas, Senhor. O Senhor é Deus de poder, o Senhor é Deus de maravilha, o Senhor é Deus que faz milagre acontecer, Senhor. E eu te peço, meu Deus, mais uma vez, Senhor, nós estamos aqui com centenas de pessoas reunidas todos os dias neste altar, Senhor, o altar da oração, milagre urgente, Senhor. E hoje a direção que o Senhor tem dado é portas de vitória, Senhor, a porta da vitória do Senhor na vida deste irmão, na vida desta irmã, Senhor. quantas vitórias essa pessoa está aguardando, quantas vitórias essa pessoa está, Senhor, esperando, Senhor, e ela está lutando, ela está perseverando na oração, ela está perseverando, Senhor, no clamor neste altar, Senhor, orando todos os dias, clamando todos os dias, porque ela crê, Senhor, ela acredita, Senhor, no teu poder, ela acredita, Senhor, no agir e no mover do teu Espírito Santo, Senhor. Por isso eu te peço, vem, Senhor, vem com o teu poder, Senhor, abrir as portas que estão fechadas, Senhor, vem, Senhor, com o teu poder, abrir as portas, meu Deus, que precisam, Senhor, da tua mão poderosa. Quantos estão aqui clamando, Senhor, há tantos anos, por uma porta aberta, quantos estão aqui, Senhor, nos hospitais, clamando por cura nesta hora, quantos casais estão aqui clamando por libertação, por transformação, por salvação, meu Deus, quantas famílias estão sob o ataque do nosso adversário, e alguém está clamando, alguém está pedindo, Senhor, alguém está suplicando, Senhor, neste momento de oração. Tu é Deus de vitória, Senhor, quantos lares, meu Deus, está debaixo, Senhor, de derrotas, de fracasso, muitas vezes, Senhor. O inimigo está prevalecendo dentro deste lar, dentro desta casa, dentro desta família, mas o sangue de Jesus tem poder, Senhor, para dar vitória. O sangue de Jesus tem poder, Senhor, para desfazer as obras do nosso adversário, as obras do nosso inimigo, Senhor. Tu tens todo o poder nos céus e na terra. Tu tens todo o poder, Senhor, para fazer além do que pedimos, além do que imaginamos e além do que pensamos, Senhor. Porque Tu é Deus de poder. Tu é Deus que faz as milagres acontecer. Tu é Deus que dá vitória para as causas mais impossíveis nos céus e nos céus e nos céus e nos céus. A Tua palavra nos diz que tudo é possível para aquele que crê, Senhor. E nós estamos orando, Senhor. Nós estamos clamando porque cremos, Senhor. Eu te apresento os pedidos de oração dos Teus filhos. Quantos estão colocando agora, neste exato momento, o Seu pedido de oração, o Seu clamor, Senhor, a Sua lágrima, meu Deus, o Seu coração, Senhor. Quantos estão derramando a Sua vida neste altar, do altar da oração milagre urgente, as portas abertas, Senhor. Quantos estão no propósito, meu Deus, firme nesta campanha, não está abrindo mão para nada, não está deixando, Senhor, o dia virar, Senhor, para o outro, Senhor. E ela está aqui, ele está aqui, Senhor. Honra a fé desta pessoa, honra a oração desta pessoa, ela crê, ela clama, Senhor. E a Tua Palavra nos diz que aquele que pede, recebe. Aquele que busca, encontra. E aquele que bate, a porta se abre, Senhor. Nós cremos, Senhor, aleluia, que as portas estão sendo abertas nesta hora, Senhor. tudo o que o nosso adversário tem trancado, tudo o que o nosso adversário, Senhor, tem prendido, Senhor. Sim, meu Deus, ele luta, ele não quer que o Teu povo receba a vitória, Senhor. Ele luta nas regiões celestiais, mas nós estamos aqui, sob o poder da Tua Palavra, que nos diz que a vitória é nossa. A vitória é nossa, mas a graça de Deus, o texto é claro, mas a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus, a graça, o favor imerecido do Senhor, o texto é claro, Senhor, mas a graça de Deus é que nos dá a vitória, é que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, Senhor. É pela Tua graça, Senhor, que nós temos a vitória. É pela Tua graça que nós temos a porta da vitória aberta sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. É pela graça do Senhor que o Senhor dá a vitória respondendo os pedidos dos Teus filhos. As orações que estão sendo feitas agora em tantos lugares deste país e deste mundo, Senhor, são centenas de pessoas espalhadas, Senhor, clamando agora, pedindo agora, aonde essa pessoa estiver, Senhor. Envie os Teus anjos para trazer resposta, Senhor. Como o Senhor enviou os Teus anjos, Senhor. Sim, o Senhor enviou o Seu anjo mensageiro para entregar a resposta a Daniel, Senhor. Envia, Senhor, envia o Teu anjo, Senhor, para trazer resposta. As boas novas, Senhor, de vitória, de bênção, de milagre, Senhor. Que o Teu poder nesta hora esteja se manifestando, Senhor. Que a presença do Teu Espírito Santo esteja alcançando esta vida. e aonde essa pessoa estiver, Senhor, que este ambiente, Senhor, aonde ela está, este ambiente seja tomado com a glória e com a presença do Senhor Jesus. Que ela possa contemplar com seus olhos o agir, o mover, o poder do Espírito Santo, agindo nas causas impossíveis. Porque para Deus, tudo é possível, Senhor. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que todas as coisas são possíveis para aquele que crê. A Tua Palavra nos diz, Senhor, que aquele que crê tenha a vitória de Deus na sua vida. Porque todas as coisas são possíveis para aqueles que crê no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. E assim, meu Deus, pelo poder da Tua Palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo, nós declaramos pela fé e pelo poder da oração a vitória na vida do Teu Filho e da Tua Filha. Porta de vitória em nome de Jesus. Amém. 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 e graças a Deus. Graças a Deus. Faça assim, ó. E diga assim, a vitória é minha pelo sangue de Jesus. Mais uma vez. A vitória é minha pelo sangue de Jesus. Agora, a última vez, você vai falar assim, ó. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. e diga assim ainda, e a minha família debaixo da graça e da bênção de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais um dia de oração. Mais um dia de clamor. Pode ter certeza. Pode ter certeza. A nossa oração está subindo diante do altar do Senhor. Está chegando. Está chegando. Está chegando. A Tua vitória, a Tua bênção, o Teu clamor não é tempo perdido. Jamais. Pode ter certeza disso. Deus está recebendo o Teu clamor. O agir dEle já está acontecendo. Olha, lá no mundo espiritual em Teu favor. Em nome de Jesus. Tá bom? Não se esqueça, gente. Compartilha com sete pessoas. Envia lá no WhatsApp dela. Exatamente. Envia lá no WhatsApp dele. Você que é mãe, você que é pai, você que é irmão, você que é cunhado, você que é avó, você que é avô, envia lá para o Teu parente. Envia. Essa oração diz, olha, faz oração com o Pastor Reginaldo. Já se inscreve no canal que é para você participar. Exatamente. Tá bom? Olha, envia também lá na tua lista de transmissão. Tem muita gente que tem lista de transmissão. Eu sei disso. Você envia na tua lista também. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus te abençoe. Logo mais eu estou de volta para o terceiro episódio da nossa série. Olha, foca em Deus. Vamos. Participa. Exatamente. Participa. Todos os dias. É palavra de Deus para a sua vida. Tá bom? Vou deixar aqui na tela final os testemunhos do que Deus tem feito aqui nesta campanha. Tá bom? Um forte abraço. Deus te abençoe. Tá valido aqui nos testemunhos. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Amém. Amém.